A semana em Aparecida de Goiânia está marcada por manifestações de servidores da Prefeitura. Hoje pela manhã, trabalhadores da saúde e da educação se uniram e o pedido em comum é sobre o plano de carreiras, cargos e salários. Os servidores da educação de Aparecida usaram a panela para protestar. A gente vai continuar na greve e a gente só vai retornar a partir da hora que a Prefeitura nos atender e negociar conosco. De greve, desde o dia 28 de janeiro, 20 escolas e CEMEIs estão completamente paralisados. Outras 45 estão funcionando parcialmente. Hoje os servidores da educação e da saúde de Aparecida de Goiânia fizeram uma manifestação conjunta na porta da Prefeitura para protestarem que há cinco anos tentam negociar os valores do plano de carreira, cargos e vencimento. E também o vale alimentação que é de 40 reais por mês. O administrador público tem que ter a sensibilidade para negociar com os trabalhadores. Os trabalhadores são essenciais no serviço público. O que nós queremos é a valorização dos servidores. Já os servidores da saúde fizeram uma paralisação na última segunda-feira e ameaçam entrar em greve nos próximos dias se não forem recebidos hoje pelo prefeito. Se a gente não tiver um avanço nessa negociação de hoje para amanhã, nós vamos convocar uma outra Assembleia com indicativo de greve. E acabou de chegar aqui a redação da PUC-TV uma nota da Prefeitura de Aparecida de Goiânia falando sobre estas manifestações. Em relação à Secretaria da Educação, informa que a elaboração do plano de cargos e salários dos servidores é uma iniciativa da atual gestão e está a cargo de uma comissão composta por representantes dos poderes executivo e legislativo, além do próprio Sintego. E informa ainda que nos próximos dias o projeto será encaminhado para votação na Câmara Municipal de Vereadores, não havendo necessidade, portanto, de continuidade do movimento de greve lá em Aparecida. Em relação ao abono que os professores, os servidores administrativos, aliás, solicitam, esse abono era pago somente aos professores. Depois, em 2012, foi estendido aos administrativos. Só que aconteceram algumas reclamações em relação aos outros servidores da Prefeitura. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia decidiu acabar com essa bonificação para os administrativos e ficar somente para os professores, como era anteriormente. Em relação à Secretaria Municipal de Saúde, que também aconteceu manifestação dos servidores, a Secretaria informa que respeita o direito deles, que existe o direito de manifestação, mas que foi feita uma proposta inicial ao movimento. O movimento fez uma proposta e isso impactaria e causaria um impacto em relação à lei de responsabilidade fiscal do município. Dessa forma, eles não podem, a Prefeitura informou que não pode manter esse aumento pedido pelos servidores municipais da saúde de Aparecida de Goiânia e informa aqui também que essa proposta foi recusada pela categoria. A Secretaria afirma, aqui para encerrar, que continua aberta às negociações e de forma muito transparente, não havendo também motivos para essas paralisações e solicita que os servidores voltem ao trabalho imediatamente.